Bom dia, eu estou aqui para falar com você algo muito importante. Eu não parei na manhã e o primeiro que eu ouvi, foi mirar-me ao redor e dizer, graças a Deus que eu tenho um tente para viver. Mas, Senhor, eu gostaria que todas as pessoas que nos estão vendo tenham também um tente, uma casa, um lugar para passar, para comer sempre frio. Vou sentar aqui para falar, para aclarar as coisas mais contigo, porque o mais importante de tudo é que você tenha a certeza de que tudo vai melhorar e a certeza que você vai temer como, por meio da declaração, tem que venir aqui no sítio de sempre. E, bueno, agora estamos aplicando novas tecnologias também, a gente está colaborando com nós outros de outros países, de outras naciones. Eu recebi agora uma aplicação que se chama Não Lloreis Mais, Não Lloreis Mais. Está uma aplicação onde você se tem um problema espiritual grande, que você sente que não pode avançar, que você sente que tem falta de força. Você vai ter que chamar-me a mim e eu, por aqui, se o donativo é grande, como o grande é a fé, eu vou fazer oração para ti e Deus te vai sacar. Para onde? Para alante. Para onde? Para alante. Claro que sim, tudo isso vai passar com você. E, bueno, está uma pessoa que disse, Mira, minha mulher sai com outros homens. Ah, está implicado. Se sua mulher sai com outros homens, o que está passando? Você acabou o namor? Vou fazer uma oração para ti. Rá, cátapá, cátapá, cátapum, tím, tím. Rá, cátapum, tím, tím. Rá, cátapum, tím, tím. Rá, cátapum, tím, tím. Arriba, vá, arriba, vá, arriba, vá, arriba, vá. Arriba, vá. Tu sai sano agora a este momento. E, bueno, vamos a uma pessoa que me chegou também, me manda um donativo. Vamos a ver que mandou. uma coisa pequena pequena olha, não peço nada mas se agradece porque se tu dá um desses acento por um se te devolve bom eu quero que sepa que é a coisa mais importante sempre palante palante hasta a próxima fica tergilu